Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Silene. E antes de você começar a assistir esse vídeo, se você ainda não é inscrito, eu te peço que tu se inscreva no meu canal que isso vai me ajudar bastante, tá bom? Então, gente, no vídeo de hoje é um vídeo de mudança, tá? Eu tô me mudando de um bairro pro outro. Então, esse apartamento que eu tô hoje, eu já tô num apartamento atual. A minha mudança tá toda já aqui atrás. Mas, infelizmente, eu esqueci de gravar o início do vídeo pra vocês. Então, aqui vai ser o início do vídeo, tá? Eu já tô... Lembrando que eu já tô num apartamento atual, mas eu tô vindo de outro apartamento, tá bom? Então, isso aqui é o início do vídeo. Vem ver esse vídeo de mudança que eu tô fazendo, que tá muito legal. Vamos lá? Então, gente, hoje é dia 4 de setembro. Aqui é umas 4 horas da tarde. E eu já começo montando as caixas de papelão com a fita. E vou encher de roupas. Eu achei muito melhor pôr as roupas na caixa. Gente, na hora da mudança aqui, vamos ver quanta roupa a gente tem. Quando chegar no outro apartamento, vou fazer uma seleção e tá separando a maioria delas pra me tá passando pra frente. Então, a gata já colocou uma música pra ouvir e vai trabalhar, porque tem muita coisa pra fazer. Pretendo tirar todas as coisas dos armários ainda hoje. Bom dia, bom dia, galera. A gata já tá aqui com o cafezinho dela, olha. Aqui já é o dia 12, tá? Vou virar aqui pra vocês a bagunça que tá, gente, ó. Vou dar andamento aqui na mudança agora, ó. E vem me acompanhar aí, por favor. Pronto, gente. De tudo que era de roupa, já coloquei nas caixas. Tem várias caixas espalhadas com roupa pela casa. E agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses destilados. É destilados que fala, é? Não posso falar aquela palavrinha que é o nome certo, né? Vou por dentro dessa caixa, que ela é bem reforçada, gente. Peraí que a gente me ligou, né? Essa a gente não comprou, essa já tinha aqui em casa. E eu vou pôr as bebidas lá dentro. Gente, olha essas bebidas. Olha isso. Várias bebidas. E daí, como elas são frágeis, né, gente? Então, vou deixar aqui tudo nessa caixa, que ela é bem reforçada. E as que estão, tipo assim, ó, com garrafa muito exposta. Que aquela lá tem uma embalagem bem forte, né? Bem resistente. Essa aqui já não tem. E daí eu vou, tipo, colocar aí nos guardanatos, sabe? Pano de prato. Eu vou envolvendo o pano de prato e vou alargar tudo ali, tá, gente? Pra não correr risco, né? Igual a gente corre o risco de que elas possam quebrar, né? Mas eu vou escrever que aqui é vidro, que é pra descarregar com cuidado. Olha essa outra aqui. Jack Daniels. Temos coleção de Jack Daniels. Então, gente, a parte desse vídeo vai ser falado, né? Ao vivo e a cores. E parte vai ser narrado, tá, gente? Porque não é tudo que dá pra mim conversando com vocês. Porque senão não vai dar tempo de eu fazer nada. E se eu ficar conversando eu perco muito tempo. E a minha mudança já é hoje. É uma hora da tarde. E eu tenho muita coisa ainda pra guardar. Tá bom? Mas fica aí comigo. Vai me acompanhando. Tá, gente? E eu tô fazendo a mudança também escutando uma musiquinha, né, gente? Porque quem não gosta de trabalhar e ir escutando música, eu amo. Se parece que o trabalho vai mais rápido, né? Tá, gente? Deixa eu continuar. E daí aqui eu vou lacrar e vou escrever vidro, tá? E vamos indo. Pensando numa fita fuleira. Tá louco. Não cola nada essa fita, né? Mas é o que eu tenho por hoje. Então vai ter que ser ela. Agora já estou aqui na cozinha separando as peças de vidro pra ser envolvida no plástico bolha. Agora já estou por aqui, bem louca, dentro da roupa. Aqui a minha mudança começa uma hora, gente. Eu tô super atrasada. Falta muita coisa pra encaixotar. Então vou correr, né, gente? Pronto. Agora o rapaz já está carregando tudo pra levar pro outro apartamento. Já estamos aqui num apartamento novo, ó. Daí vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aqui vai ser o meu quarto, né? Eu já até improvisei aqui essas cadeiras com a televisão. Aqui vai ser o meu quarto, que tem um banheiro junto, né? Esse banheiro, gente, ele tem uma banheira. Ó. Claro que tá suja, né? Então tá essa bagunça, tá, gente? Vou mostrar aqui a sacada pra vocês. E vou mostrar o caminhão da mudança até lá embaixo, ó. Tá vendo? Olha a visão desse apartamento. Muito, muito. Olha esse vento. Vocês estão escutando o barulho do vento, né? Gosto muito desse apartamento. Como eu falei pra vocês, eu já morei nele. Gosto muito. Então vocês estão vendo, assim, tudo feio porque tá bagunçado, né, gente? Mas depois que tiver arrumado, eu volto aqui pra me mostrar pra vocês. Vou mostrar a limpeza, organizando tudo, tá? Aqui eles carregando as coisas que não entraram pelo elevador. Então, gente, acabou de acabar. Foi descarregado todos os móveis sob medida. Isso aqui, gente, é o painel da televisão e o roupeiro. Como se fosse um closet, sabe? Aqui a minha penteadeira. Tem bastante bagunça. Ó, gente, tá bem bagunçado. Então, pra esse vídeo não ficar muito longo, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou finalizar ele assim, tá? Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a bagunça. E venho mostrar depois eu organizando, tá? Quando o rapaz vier montar. Olha a bagunça que tá, gente. Aqui ainda faltam os aéreos, né? Tá tudo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá tudo aqui. Olha a bagunça que tá, gente. Tá bem bagunçado. Tá vendo? E olha como é que tá o tempo. Acabou de fechar o tempo. A geladeira tem que limpar. Tem que limpar todas as coisas. Então, eu vou finalizar. Aqui tá na gambiarra, gente, ó. Tipo, tem que instalar bem certinho, né? Ali tá a gata ou morta destruída. Então, quando eu organizar tudo certinho, eu venho trazer aqui pra vocês. Olha como é que tá, gente. Tá um chiqueiro total. E eu sou leonina, não sei se tu é assim, porque eu odeio bagunça. Nossa, tá tudo improvisado. Eu odeio bagunça. Ó, gente. O mais organizadinho, tipo, mais ou menos não tá organizado, né? Aqui, ó. Roupa espalhada. Tá tudo espalhado, né? Aqui tem alguma coisa que eu uso com mais frequência. E a cama, que daí a gente já jogou ali. Já tá organizadinho, mais ou menos. Então, falta montar todo o quarto aqui, todo aqui o roupeiro, todo o escritório. E daí, quando tiver arrumadinho, eu venho aqui e mostro pra vocês como que ficou. Aqui, gente, ó. Vem um móvel ainda aqui, que é esses que tá ali, aqueles... Essas madeiras brancas. Um desses móveis é aqui embaixo. Ele foi feito sob medida pra esse apartamento. E aqui tá uma baguncinha de maquiagem, né, gente? Aqui tá a gata destruída. Tô muito cansada. A mudança cansa demais, né, gente? Então, muito obrigada. Se tu gostou, curte bastante meu vídeo. Se tu não me segue, já me segue, tá? Muito obrigada. Então, eu vou encerrar por aqui e vou fazer outro vídeo, tá? E tu vem assistir. Vem assistir pra te ver como que vai ficar top, vai ficar linda essa casa, tá bom? Esse apartamento, quer dizer, vai ficar muito bonito. Tá, gente? Fui pro bronze ainda também, tá bom? Então, muito obrigada de coração. Tchau.